E aí? E aí? Vamos que vamos, né? Mais uma palavra, veio em homenagem ao Petralha. Vai também? Vai também? Todo mundo do jeito que o Petralha quer, cara. Foda, né, cara? Vai fazer o que, né? Vai fazer o que? Tem que fazer não. Na verdade, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Por favor, se alguém assiste, que é dono de algum estabelecimento aqui, dá uma pressionada no velho, cara. Falou. E desse jeito não vai. Não tem festa, a galera já não vem tão animada, não bebe tanto. Então vamos dar uma afrouxada no coração do outro. Vamos seguir os conselhos do Felipidão, né? Pedindo 30, 35 mil. Isso que é foda. O cara perde torcida e o cara vai lá e no outro dia, dia seguinte, já proíbe faixa e tudo. Me diz o que tem a ver faixa com violência. Tem nada. Mas vamos aí, né? Vamos por mais um jogo. Time reserva. E aí, confiantes ou não? Vamos lá. Eu acho que a gente vai tomar um bom, isso é certeza. Porque todo jogo isso acontece. Isso, fala os dois ao mesmo tempo. Hoje 2x1 Atlético. 2x1. 3x1, cara, aí. Ou não? 1x0. Olha, essa pessoa vai tomar gol aí, ó. Confia, confia, meu pai é o único que mais passa perto desse negócio aqui. Ou acerta ou passa perto. Vou cortar o gol de vocês. É, eu tô muito certeza que o Atlético vai tomar um gol, né? Porque é sempre assim. Ele vai tomar gol e eu vou tomar uma cerveja. Bora, paninha. Vamos pro jogo. Porque hoje vai ser bom. Até a polícia tá cinza hoje, ó. É, até a polícia vai te cinza. Olha lá, tá tudo cinza. Olha lá, olha lá. Tudo muito cinza pra agradar o Petralha. Ô, Petralha, a gente chama. Só ajuda a nós aí, pô. Mas quando você parar, que se foda. Ó, teve briga ali. Eu vi zero baterias e zero faixas brigando. Então, não sei por que que tá proibido. Nem bandeira. É, nem bandeira, não tem nada. Faixa do Atlético nada mais também não estava envolvida. Faixa do Cerveja e Atlético não estava envolvida. Já levaram um brigão? É, já toca esse cara, né? E aí, é assim que você resolve briga. Prendendo quem tá envolvido. Não proibindo todo mundo de fazer o que mais gosta, que é torcer, cantar, vibrar e etc. Falou, agora tenta descer lá. Fala que você me conhece. Não vai adiantar porra nenhuma. Valeu. É geladeira, mas não vai esquentar essa geladeira. Aquela geladeira que tá com pano, tá ligado? Ela esquenta em vez de gelar. Vamos fazer a nossa parte. Com ou sem as paradas liberadas. O jogo inteiro. Cara, o Petraria é muito desaforado, cara. Botou a galera de cinza na transmissão e o goleiro tá de cinza. O goleiro fez longe pra poder desalegar essa doce de vez chora e ninguém pode chorar. Brugueiro! Que beleza! O brugueiro campeão do Paraná. Ô, nenê, ô, lá, lá. Falta o descoço aí do Paraná. Eu sou caveira, sim, senhor Eu sou furacão até morrer Minha torcida é o terror E nunca para de cantar Na redalha, sete gol Na redalha, sete gol Na redalha, sete gol Eu sou caveira, sete gol Eu sou caveira, sete gol Sou furacão até morrer Minha torcida é o terror E nunca para de cantar Na redalha, sete gol Na redalha, sete gol A redalha, sete gol É de boa energia E nunca para de cantar Só pensa em vencer Sou o Brunegro Bota pra foder O Brunegro vai Nossa emoção Com toda essa força Nós seremos campeões O Brunegro entrou em campo Só pensa em vencer Sou o Brunegro Bota pra foder A redalha, sete gol 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 O padeirão, o padeirão, o padeirão, o padeirão Todo camisa 26 Eric Camisa 26 Eric Camisa 26 Eric Vai para o padeirão O padeirão O chão do furacão Não canso de dizer Sou louco por você Vai lá no Paraná Já sempre vou te amar Na rua ou na rua Contigo até o fim E vai até o Senhor Calderão Eu sou paratidoso Terror no Paraná Ih, fudeu Boa, cararão Só eu sei Que eu não fico em casa Ai, cararão Ai, cararão O que você tem que irı ver? O que você tem que irı ver? Vai lá no Paraná ÉITO O que você tem que ir아 vir? ÉITO ÉITO AQA SÃO Caralho! Calderão! 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 Ô cerruela! Ô cerruela! O cerruela! Ô cerruela! Ah, essa é Ruela! Ah, essa é Ruela! Ah, essa é Ruela! Ah, essa é Ruela! Tudo é vitivê! É! Vida campeão! Vamos lutar por mais essa taça! 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 O que é mais com o segundo gol? O Zé Ruelo. O Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo, o Zé Ruelo. O Zé Ruelo, o Zé Ruelo. �aboli Arrep terrorist 17, Lugui Volta Lugui Volta Lugui Volta Inversia Inversia Que golaço! Que golaço, que golaço, que golaço! Eu canso de dizer, sou louco por você, melhor do Paraná, pra sempre vou te amar, na boa ou na ruim, contigo até os dias! Viva Aé, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético. Eu que pedi o time dela na seleção. Viva Aé, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético. Viva Aé, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético, Vidalha Atlético. GOL DO ENERGÉTICO, FUDEU, TÁ 4 A 1 AGORA, PLACAR PERIGOSO, PRA QUEM NÃO SABE AQUI NA ARENA, QUEM CHEGA A MAIS NENAS 30 MINUTAS, TEM PROVOÇÃO DE LANCHE, AÍ VOCÊ VEM UMA EVAZÃO DE GENTE PARA COMPRAR LANCHE, TEM QUE APROVEITAR, É PUDO CARO SÓ, JOÇA AQUI, VIA, 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 VIA VIA, 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 VIA Aplausos Aplausos Mais um 3 Vamos! E o Coxa tomou 4 gols desse time, hein? O Coxa tomou 4 gols desse time O Coxa tomou 4 gols desse time São pequenos demais Se inscreve no canal, ativa a nossa descrição E vamos sempre mais O Coxa tomou 4 gols da 23 gols Detalhe Que a gente se SCC Detalhe Aplausos Detalhe Aplausos Detalhe Eu tava com o Zé Zerbe